Cada cravejada de luar, buljo de céu, braço de mar Estrela azul que me ofertou, vento ajudou em cor do ar Foi madrugada que afinou, sereno me ensinou a tocar Amém A paixão pela viola contagia não só violeiros, cantadores e ouvintes de boa música Mas colecionadores desse instrumento que tanto ajudou na formação cultural do povo brasileiro O mineiro Cláudio Alexandrino é um desses apaixonados pela viola Cantor, compositor e violeiro natural de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte Ele conseguiu reunir um raro acervo de dezenas de violas, algumas delas centenárias A paixão pela viola surgiu de uma vez Em 1988, até então eu gostava muito de música regional, gostava de vários programas Arrumação, um programa que eu sou apaixonado com ele até hoje E a partir daí eu ouvi o Almi Sater tocando e apaixonei pelo som da viola Comprei um LP dele e comecei a pesquisar indiretamente tudo sobre a viola Mas o instrumento em si foi em 2001 que eu me apaixonei pela viola Foi quando eu comprei uma viola, uma loja de Belo Horizonte e comecei a estudar a viola caipira Então a primeira vez que eu vi uma viola dessa, de cravelha, de madeira, que são as violas de Queluz, da época do Império Eu arrepiei todo, com um instrumento E comecei a perceber que os violeiros estavam morrendo E essas violas estavam ficando encostadas Aí surgiu a paixão pela viola, pela pesquisa de tudo que está inserido na viola caipira Começou a paixão pelo instrumento também, querer conhecer o instrumento E está resgatando essas violas que não são tocadas mais O foco principal é em Minas, né? Eu tenho viola paulista, tenho viola do Mato Grosso, tenho viola do Paraná, da Bahia Mas o foco da minha pesquisa, principalmente, é em Minas O foco principal, o meu primeiro, é contar a história das violas através das exposições Então o que eu faço com as violas? Eu monto vários cenários e mantendo a viola onde, como se diz, ela está inserida mesmo Então a gente enfeita com fitas, com chitas, mostrando um pouquinho, contando a história da viola através do instrumento Esse é o meu foco principal Eu fico encabulado assim quando as pessoas não conheciam essa cultura da viola Eles conhecem as músicas em geral Mas a viola, o instrumento em si, é muito desconhecido hoje do público Então as pessoas apaixonam pela viola Essa é uma viola paulista, que hoje é o símbolo do Nordeste Então todo mundo conhece essa viola como viola nordestina Mas que, na verdade, é uma viola confeccionada em São Paulo Que é a própria Delvéia É uma violinha interessante, o som dela É um som, que se chama de som dinâmico Então parece que ela é ligada, parece que ela está ligada numa caixa Porque ela tem um membrano de alumínio aqui e reproduz esse som E o nome dela? Essa que se chama Adélia Adélia por quê? Homenagem à esposa do violeiro Era uma dupla caipira de Belo Horizonte Chamava Oriente e Monte Belo O violeiro tem um amor muito grande pela viola E quando ele falece, infelizmente, quando não tem uma pessoa para dar sequência Dar continuidade a essa história dele com a viola Essa história das folias de reis, da congada, da marujada Onde a viola está inserida, infelizmente está se perdendo o instrumento Então o meu foco é fazer o museu Após eu estar divulgando isso através de exposições Eu quero, como se diz, pousar essas violas num lugar Para todo mundo poder conhecer e respeitar essa nossa história Porque a viola é um instrumento fantástico É o primeiro instrumento que chegou no Brasil E os colonizadores, eu acho que a gente não pode deixar morrer Essa viola também é da época do Impédio Essa aqui também é das famílias tradicionais lá de Conselheiro Lafayette Que chamava aqui Luz de Minas Essa aqui já é da família Salgado O Zé de Souza Salgado tocou para Dom Pedro II em 1881 Na passagem do Dom Pedro II para o Quiluz de Minas Então a família Salgado é uma família bem tradicional da Lafayette Que era o Quiluz de Minas E que levantou essa história da viola Essa cultura que nós temos do viola E são graças a essa viola de Quiluz Essa daqui é uma viola interessante também É uma viola baseada em um alaúde Essa é uma viola de coxo Que veio do Mato Grosso É uma viola mais recente, de 2003 E é bastante interessante essa viola Como ela é difundida no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul A viola de coxo, na verdade, eles pegam uma madeira E literalmente eles cavam essa madeira e fazem um coxo Depois eles vão encontrar O tampo é descompensado Essa viola antigamente, ela tinha algumas curiosidades A cola dela era tirada de um peixe Que tem no Mato Grosso E as cordas dela eram ou de mico, né? Corda de mico mesmo, de macaco Ou de ouriço cachêro Aqui, Saulo, essa aqui é uma viola confeccionada pelo Zé Coco, do Riachão, né? Do mestre Zé Coco Da década de 50 Essa viola, quando ele morava lá em Mirabela ainda Então é uma viola bem interessante A base dessas violas são as violas de queluz O próprio Zé Coco dizia isso Mas é uma viola bem bacana Essa viola dele aqui, né? De pinho, tá vendo? Pinho do Paraná e das flores novas aqui, tá vendo? E característica bem marcante do Zé Coco Os galhozinhos que ele usava Bem para a característica das violas de queluz O que é isso? Música Música